Bom dia, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Trevia, profissional de educação física e hoje temos treino de quadríceps coxa. Hoje eu vou fazer um treininho express, né? E que eu quero sair cedo pra ir pra casa da mamis e minha irmã. E aí eu acho que provavelmente eu falei pra vocês que eu ia treinar lá, ia mostrar pra vocês, só que eu esqueci que domingo agora é aniversário do meu digníssimo marido. Então eu vou ter que voltar. Eu tava planejando ficar lá hoje, amanhã, domingo e segunda, né? Voltar só na segunda. Só que domingo é aniversário do meu digníssimo e ele não vai lá pra minha mãe porque ele vai trabalhar hoje e amanhã também, tem várias coisas pra ele fazer. E aí eu vou ficar só hoje e amanhã. Então como eu já vou treinar hoje, né, aqui na academia do prédio, e aí eu vou dar um descanso amanhã. Provavelmente eu não vou treinar lá. Inclusive até a minha aula do YouTube, né, que é às três horas, eu tô querendo soltar uma aula do Desafio Barriga Zerada pra vocês verem como é que é. Amanhã às três horas, já que eu não vou fazer aula ao vivo, né? E aí, não sei, vou decidir. Vamos pro treino. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 tá bom? Não chore, tá bom, neném? Já, já, você vai também, tá? Tchau, neném. Partiu o Caraí? E esse é o meu carrinho, que a partir de hoje não será mais meu, agora será do meu papito, é um Citroën, eu acho que eu passei uns oito anos com esse carro, mas agora vai ser do meu papito. Partiu o Caraí, nós estamos chegando, uhul, vovô Dadá. Olha só, saca só, sabe que, olha só, quando eu cuspir, saiu sangue, porque esse dente raio, e está aqui, aqui ó, cinco mil, quatro mil dias, né mãe? Turma, esse menino tá com o dente mole aqui na boca, há oito mil anos, misericórdia. Não, mãe, oito mil dias. Tipo isso, bora. É, tipo isso. Vamos lá, parangabar. Ei mãe, o que da gente fazemos o xuxa? Que tal, ó? O macadre chegou! Quero deixar teu carro. Ai, dói, Fih! É, pra gente, voa, amor! Quero deixar teu carro, ó! Fih, se... É, o macadre! Ó, macadre! Cá, a gente faz... Ah, Gabi! Clarissa! Dá, Gabi, o macadre! Pra gente jogar! Ô, Gabi! Tá unido! Gabi! Dá, brisa! Ma, ba, bobo! Macadre! Eu vim trazer a sua bênção! Devagarinho! Ei, Larissa! Ai, Larissa! Eu vim trazer a sua bênção, Bagai! Glória a Deus! Você é meu! Meu gata! Me ajuda! E aí, galerinha! E aí, galerinha! Olha só! Essa piscina tá mais limpa! Sabe que se deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho do like! Né, Larissa? É, eu vim! Caramba, eu tô cagando! Caramba, eu tô cagando! Não, eu tô cagando na piscina! Não, eu tô cagando! Gente, eu adoro vir pra cá, sabe? Meus pais, eles ficam mais aqui, né? Como eu já expliquei pra vocês, aqui é a casa da minha irmã. E há algum tempo atrás, não muito tempo, a minha irmã tava passando muita dificuldade. Ela tava... Chegou o ponto de um dia eu chegar lá, onde ela tava morando. E, tipo, cara, na geladeira dela não tinha nada, nem água, nem água tinha na geladeira dela. Ela tinha vendido o colchão que ela tava dormindo pra comprar comida. Ela tava passando, assim, uma barra mesmo. E Deus é tão bom, sabe? Deus ajuda-se. A gente passa, às vezes, por essas provações, né? Mas, tipo, pouco tempo depois, ela conseguiu comprar esse terreno aqui, construiu essa casa aqui do zero. Linda a casa dela, linda. E eu olho pra ela, assim, vejo uma mulher tão forte, sabe? Tão guerreira. Já passou por tanta coisa, assim. Nossa, a história dela dá, assim, um livro. E eu amo vir pra cá, porque eu fico, assim, contemplando, assim, como Deus é maravilhoso e como Ele faz as pessoas ressurgirem, né? Assim, tipo, do fundo do poço, que era onde ela tava, no fundo do poço. E reconstruiu. Hoje ela tem a clínica dela, né? Ela é fonoaudióloga, ela tem uma clínica de saúde do trabalho e, graças a Deus, tá super bem. Deu a volta por cima. E eu amo vir pra cá. E ela trouxe os meus pais, né? Na verdade, ela queria que eles morassem aqui. Só que, como a minha mãe fica com a minha sobrinha, que é filha da minha outra irmã, e ela estuda ainda, né? E aí, ela, durante a semana, fica lá na casa dela mesma, né? Mas aqui é bem melhor. Meu pai ama vir pra cá, porque é uma paz, é um sossego, assim, nossa, é uma vibe maravilhosa. E eu também amo vir pra cá. Sabe, quando ela comprou esse terreno aqui e começou a construir essa casa, eu me lembro de pessoas, sabe, da convivência, que fizeram o seguinte comentário, tipo, insinuando como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada, sabe? Porque parece que pra algumas pessoas, principalmente, assim, que tem muito dinheiro, quando vê uma pessoa pobre ou então que tava numa situação de pobreza mesmo. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. A gente já passou tanta coisa na minha família de altos e baixos que eu não tenho vergonha da minha história. Eu nunca tive. E aí, tipo, a pessoa ficar insinuando que ela tava fazendo alguma coisa errada, entendeu? Assim, por, tipo, tá crescendo muito rápido, de repente, do nada, comprar esse terreno, e comprar um carro bom, assim, e ter a clínica dela e hoje ser uma empresária, né? Porque a clínica dela tem ginecologista, tem cardiologista. Tipo, ela gera emprego, né? Tem as meninas da recepção, o pessoal que faz coleta lá de... Eles trabalham com muitos exames laboratoriais, né? Tipo, ela fecha contrato com empresas. A minha irmã, assim, ela é uma gênia, sabe? Eu sou muito fã dela, gente. Muito fã. É a que participou do desafio superação, que vocês acompanharam? É ela. Eu sou muito fã dela, porque ela é, assim, extremamente inteligente, batalhadora, sabe? E ela deu a volta por cima, sabe? E eu sei que foi uma volta, assim, extremamente honesta, sabe? Mas é incrível como gera dúvidas, sabe? Nas pessoas que estão por fora, assim, vendo que vê uma pessoa, assim, crescendo, dando a volta por cima. Ela não acredita que isso possa ser feito de forma honesta. Ela chegaram até a cogitar, na época, ela namorava com um rapaz como se, tipo, o cara fosse... Alguma coisa errada e ela fosse laranja dele, entendeu? Cara, é esse tipo de coisa, sabe? Terrível. O ser humano é terrível. Muitas vezes o ser humano é terrível. Mas Deus não. Deus não falha. Deus nunca falha. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigada por vocês assistirem mais esse videozinho de hoje. Ontem eu falei, falei, falei e acabei não falando nada sobre a periodização. Mas eu vou esperar ir na consulta com a Nutri, né? Na terça-feira, que eu vou mostrar pra vocês também essa consulta. E aí eu vou organizar bem direitinho meu novo protocolo. Aí eu passo pra vocês, tá bom? Obrigada por assistir. Um super beijo. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau.